E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Ryan, woohoo! Como é isso? Já está pronto. Chega de brincadeira, seu palhaço. Ei, não é porque meu nome é Joker que... Tudo bem, vamos nessa. Então, ele não está aqui? Ele saiu no ano, disse que ele estava se encontrando com Akechi. Sojiro disse que se precisamos falar sobre coisas, podemos usar esse lugar por um tempo. Legal. Você sabe... Ele me perguntou o outro dia... Algo sobre a relação de se eu estou bem-vindo com o que as coisas estão. Na primeira vez eu não sabia o que ele estava falando, mas como ele continuou... Suas palavras começaram a fazer o meu corpo se sentir bem... Tentando. Eu sei o que você quer dizer. Desde então, é como... Como algo não está certo em meu coração. Eu não tenho desculpações sobre minha vida atual. Ao contrário, na verdade. Eu estou realmente feliz com isso. Então, nesse caso... O que é essa sensação de uma sensação que eu tenho dentro da minha alma? Ah, desculpa. Eu estou tão ruim em descobrir esse tipo de coisa. Ei, você acha que talvez todos estamos fugindo de algo super importante? Eu estou meio que me perguntando por um tempo agora. Talvez a razão que os seus palavras sozinhos sozinhos é... Porque ele está certo. Mas eu estava muito medo de admitir isso por algum motivo. É por isso que eu pretendia que eu não entendi o que ele significou. Quando eu estava falando com ele, Eu senti que... Eu consegui uma visão de essa... Uma vista misteriosa. Uma coisa que não deveria ter acontecido. Mas ainda... Eu senti que eu não deveria se retirar de ela. A mesma coisa aqui. E eu também. Eu acho que realmente nós perdemos a vista de algo precioso para nós, apesar de tudo. Isso pode ser. Mas... Mas eu estou muito medo de lembrar o que é isso. Se eu lembrar isso, Eu sinto que minha vida é como eu sei que ela vai acabar. Oh, Futaba. Mas ainda mais... Eu não quero sentir assim mais. Eu também. Eu acho que é isso, hein? Ele estava tentando nos dizer algo importante e... Eu acho que ele ainda está trabalhando sobre isso em algum lugar. Não tem jeito que eu iria para ele, só para que eu possa ir para o que é que seja. Quando eu tive essa experiência estranha que vocês mencionaram, Eu vi ele e o resto de nós lá, juntos. Eu quero acreditar que a conexão que nós compartilhamos aqui é uma verdadeira. Bem... Eu sei que se não fazemos algo logo, Nós vamos perder a conexão com ele. Não me perguntar como eu sei. É só me parece a verdade. Eu admito, eu estou feliz agora, mas... Eu só não posso aceitar a situação como é. Eu estou terminando com tentando escapar meus problemas. Ah? Vamos primeiro descobrir onde está o Maruki. Eu não quero perder tempo andando por aí sem nenhum objetivo. Se eu puder... Focar em nossas habilidades individuais não é um problema, mas... Dependendo da situação, talvez seja mais eficiente se nos aliássemos. A combinação de movimentos que fizemos da última vez... Não foi nada mal. Ela foi meio... Desincronizada, mas tudo bem. Mas é claro, tudo isso vai depender se você pode mesmo acompanhar o meu ritmo. Ah... Tá bom então, Anquete. Eu estou deveras preocupado em acompanhar o ritmo de alguém que... Teve o seu plano de uma vida arruinada por causa de um gato falando panquecas. É... Eu estou mesmo preocupado com isso. Espero acompanhar o seu ritmo. Mas enfim... Cá estamos nós de novo. Na entrada do Palace do Maruki. Faltando um dia para confirmarmos essa... Realidade dele. Eu não vou confirmar nada aí. Embora eu pudesse... Simplesmente... Fazer o mesmo caminho da última vez. Acho que... Essa porta é muito sem graça para nós, Phantom Thieves. Não é, Anquete? Na última vez viemos com a Kassomi, porque era a primeira vez dela em um Palace e tudo mais. Mas... Dessa vez... Como somos só nós dois... The Boys! Vamos pegar um caminho mais engraçado aqui. Pelo menos... Nos divertir um pouco com esse Grappling Hook. Ei! Eu comprei ele por algum motivo. Eu tenho que usar, tá bom? Quando eu digo que eu comprei, eu me refiro a cópia inteira desse jogo. Só pelo Grappling Hook. Mas aí, estamos indo, Maruki! Eu acho que está em algum lugar por aqui. Pacientes VIPs identificados. Abriremos agora o nosso grande tour. O auditório está aberto. Nosso mestre aguarda vocês lá. Tenham paciência enquanto vão. Foi isso que ela quer dizer? Eu não sei. Por favor, entre pelaquela porta do lado esquerdo do nosso corredor principal. Assim como eu pensava. Um informante bem educado. É. Eu tenho essas previsões, Jokio. Aquela deve ser a porta. Vamos! Tá bom, Cat. Você não precisa manter esse tom super agressivo e tudo mais. Eu estou do seu lado, cara. Mas aí, vamos descer aqui agora e não quebrar essa perna. Porque isso provavelmente é uma queda que doeria muito para alguém na vida real. E agora vamos passar para cá pela primeira vez, eu acho. É! Nós tínhamos ido para essa área antes. E essa Sharon... Ela vai ter que morrer. Eu sinto muito. Embora tenha só eu e o Aquete, eu ainda vou atrás de muita briga aqui. Esse é o momento ideal para o Parmos, para eu falar a verdade. Então... Eu acho que eu posso fazer uma boa aqui. Pelo menos nas xeras que encontrarmos até lá. Eu vou aniquilar todas elas. Como o Aquete diria. Você vê que ele diria de um jeito um pouco mais psicopata. Mas enfim. O Nebrus, eu quero mostrar para vocês o que acontece quando você chama um outro Persona. Que você já tem no Companion. Ele, sim, vai se juntar a você. Mas ao invés de virar no Persona, obviamente, ele vai dar mais experiência para o Nebrus. Que é o Persona que eu já tenho no meu Companion, na verdade. Uma mecânica que eu já devia ter apresentado. Há muito tempo. Mas não me veio a cabeça de usá-la até agora. Eu também nem precisaria usar ela. Eu só quis fazer isso para mostrar para vocês. Enfim. Vamos para mais uma Shadow. Na verdade, essa ainda não é a experiência completa que você pode esperar do Palace do Maruki. Esse é de longe. Um dos palaces com a maior variedade de Shadows possíveis até agora. Então... Embora tenhamos encontrado várias Shadows bem repetidas. Isso ainda é só o começo. É só a ponta do iceberg, pessoal. E esse Palace pode parecer pequeno logo de relance, mas... Eu queria muito engolir as minhas palavras, mas não. Esse Palace é gigante. E tem muita Shadow. E também tem... Ai, é muito caminho para... Ai, meu Deus. Ok. É o seguinte. Não vai ser um Palace fácil, definitivamente. Mas... Eu vou me esforçar para poder mostrar o melhor run possível dele para vocês. E... Se tudo der certo, eu não vou ter que fazer mais de cinco vezes isso daqui. Oh, f... Wait, what? Oh, ele me deu um High Counter. What the fuck? What the fuck? Ok, você teve sorte dessa vez, Sharon. Na verdade, duas vezes seguidas. Eu não vou riscar mais. Vamos só atacar direto. Você também, a Cat. Faça o favor. Eu ainda vou me acostumar. Eu juro que eu vou. Eu não consigo com esse cara rindo. Mas tudo bem. Eu juro que essa vai ser a última vez que eu... Tens irei rir em um vídeo. Pela risada da Cat. E tudo mais da Cat. E pelo Cat. E... Irei pagar pau para ele. Vamos prosseguir. Aqui tem uma... É, a Cat falou primeiro do que eu. Mas é que tem uma safe room. Ahm... Eu acho que eu poderia acessar ela, né? Não custa nada. Só por precaução, por que não? Ok, depois da minha discussão com a Cat dentro da safe room, que vocês não precisam ver. Podemos avançar nesse palace e ir direto pro... Discurso de alguém? Ahm... Tem gente demais aqui ouvindo um cara que... Também parece estar feliz demais comparado... Ele sumiu! Ok. Eu achei que era alguma... Feitiçaria do Maruki. Fazer as pessoas sumirem quando elas estão felizes bem na minha frente. Maldito Maruki. Não há dúvida de que o Maruki está bem à nossa frente. Certifique-se de estar pronto. Você diz o Persona estar preparado. Eu tô com o Raul bem aqui. A Cat, eu não preciso de mais ninguém. Não, mas é sério. Ele realmente... Eu não preciso de mais ninguém. Eu tenho as três skills principais de buffs como automáticos no início da batalha. Isso é perfeito. Obrigado por virar. Ela só dorme. Eu nunca tive de mais intenção de hurtá-la. Uma vez que ela se torne a torno, eu vou deixar ela lembrar sua vida como ela deseja viver. A vida que ela deseja, hein? Call it what you like. You're merely brainwashing people for your own satisfaction. I'm wholly aware that some will interpret my acts that way. But if that self-satisfaction leads to the happiness of thousands of others, don't you agree that outcome is for the best? If I understand correctly, you went and checked in on your friends this past week. This reality is the one that they all wished for. Did any of them seem troubled by that fact? This reality is the true reality. All you have to do is recognize it as such. Once you do, you'll be just as happy as they are. Didn't you see it yourselves? Your friends don't just want to live these lives. They want you to choose this reality for yourselves and live happily too. Please, I want you to understand for their sake, as well as yours. É sério? Então vamos voltar para LeBlanc, pessoal. É hora do que... Ai, e Cecile não me esquece de estar detectando? Isso não parece certo. Eu fui capturada no palácio do Camo Shida, então... Quando eu conheci vocês... Quando nós fomos para o Mementos, eu me transformei em um... Então... É hora de ter que... Como... Então... S calma... E aí 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 Por causa de Yoshizawa-san e o resto de seus amigos, eu pedi você para me dar a resposta. A negociação parece que se rompe. Eu entendi. Parece que ainda não conseguimos entender. Não... Você não é sério, certo? Por favor, eu pedi você, senpai! Por favor, deixe-me viver como Kisumi! Mas por que? Essa dor é muito grande! Por que eu não posso deixar isso por mim? Kisumi está embora por sempre... E é tudo meu... Tudo Sumire's culpa! Eu não posso viver esse tipo de vida! Por favor, não tentes me impedir! Se você fizer, então eu... Quanto forte! Não importa o que você diz para ela, eu confio que ela vai entender. Eu não acho que nós temos uma escolha aqui. O que é o assunto aqui? Eu poderia cuidar dela pra você agora, mas você preferiria ela ficar aqui vivendo, certo? Só se acerte e acabar com isso. Por favor, não me faça isso. Eu não posso parar isso Eu refuso de viver como Kisumi Você não precisa fazer isso também Eu sei que não deve ser a coisa mais fácil do mundo Conviver com essa culpa, mas É melhor do que viver uma mentira Você ainda vai ter feito aquilo Ter acontecido lá na outra realidade Não é como se ela tivesse deixado de existir Se ela tivesse deixado de existir Não teríamos opção de voltar Mas o Maruki está nos dando ela Isso significa que ela ainda existe Ela ainda está lá e a Kisumi está morta nela Não há como fugir disso, Mirai Você sabe disso, tanto quanto eu Não importa o que você faça O ideal é voltar para lá agora E aceitar os seus erros Por favor, não me acerta com isso Ok Eu tentei Avisei o máximo que eu podia Acabaram os meus buffs Significa que é hora de parar de brincar Eu não precisava ter feito isso No início da batalha, mas Eu queria poder dar um pouco de imersão para vocês E agora Estamos em uma situação complicada Mesmo com o Debilitate na Yoshizawa Ela ainda tem uma grande chance de nos dar críticos Se ela conseguir isso Mesmo com o Tarunda Isso vai ser um problemão Ok, ela não conseguiu Tudo bem Demos o Debilitate Ela vai ficar assim por 3 turnos Na verdade só mais 2 Então nesse caso Vamos nos curar É o melhor que eu posso fazer aqui Eu vou manter o outro persona Para poder Ter as propriedades Oh, fuck Não Ela acertou o crítico Droga Eu vou voltar para o meu estado Que eu tinha de HP antes Não, pera Ela só deu o crítico e o hate para ela Ok Aumentou as chances de dar crítico Isso é mal Mas nós vamos dar o Hit Rider na gente Para aumentar a nossa agilidade também E defesa Então, na pior das hipóteses Nós vamos defender Mas na melhor Nós vamos desviar O que significa que Eu tenho mais um turno aqui Para atacar nela Eu poderia dar o Concentrate Isso daria muito dano Mas só o Tarukaja E o Racunda dela Já é bastante Para podermos seguir Com essa batalha indo bem Ela vai dar o Swords Dance de novo Ok Não acertou o crítico Por enquanto estamos bem Eu não tenho que me preocupar Eu vou dar outro Bizz aqui Ela perdeu já A chance de crítico Ela vai dar o Dazzler agora Que é mal para nós Se ela acertar isso Ok, ela errou Tudo bem Perdemos o nosso Tarukaja Ela perdeu o Racunda Então vamos Yoshisawa Por favor, acorde Eu não posso Deixar isso acontecer Sabendo que Sabendo que Tem uma outra realidade Uma realidade De verdade Esperando por nós lá Imagina viver Uma vida inteira Sabendo que é uma mentira Não é como se nós Não soubessemos Esquecendo uma realidade falsa O Joker Sozinho Conseguiu fazer Todo mundo Perceber Que eles estavam Em algum mundo maluco Onde Eles tinham flashbacks De outra coisa Oxe What the fuck Ok Que eu estou Charging Resistência Maravilha Cara Cara Eu não esperava Usar a resistência Do Swore Para um Kogan E sempre Para um dano físico Mas acabou que Ela conseguiu acertar No crítico Mas tudo bem Essa batalha Chegou ao fim Não ainda Mas muito em breve Ela vai dar o charge Agora Eu não tinha medo De dar problema Não tinha problema Se eu ficasse Com um GHP Eu sabia que não ia acabar Agora a batalha Então Dessa vez é para valer Vamos acabar com isso Sumire Por que? Por que? Parece que você perdeu Por que? Senpai Não Não, eu não posso... Eu não posso voltar a ser Sumire. Você viu tudo por você mesmo, senpai. É minha própria culpa, que as minhas irmãs... Por que você não entende? Por favor, eu te pego... Yoshizawa-san... Eu posso te dar força, para que você não tenha que sofrer. Doctor... Me diga... Se você quer que sua dor se acabar... E deseja viver como Kasumi... Eu vou actualizar! Tehi? Peleza, ela se perdeu. Ela está em dor. Agora... Seja sua guia... E juntos... Escarem do sonho! Não, eu... Eu não posso... Eu não quero voltar a minha vida em cindas... Ever de novo! O que do diabo? Essa so-called... Kindness... Me decepciona! Vamos fazer isso rápido! Eu não quero voltar! Eu estou feliz aqui! Aqui é onde eu pertenço! Eu vou te salvar... A única maneira que eu sei como... Não é a melhor batalha que você quer começar com o set de HP, mas... Eu tive que fazer aquele roleplay no início, não é? Não é? Não é? Não é? Tudo bem! Zeramos o Midiron no turno do Joker... Isso deve garantir a vida dele! Icate! Você tanto faz! Eu não li pra você! Você na verdade pode dar o Debritente agora! Porque essa batalha... Hum... Na verdade... Eu acho melhor ir com o Migdolon mesmo! Pelo menos assim... Nós temos que focar! De qualquer jeito... O Sandrion! Embora aquela outra Shadow vá ficar bufando ela! Então... O ideal aqui é o turno do Joker mesmo! É quando ele vai brilhar! Porém agora ela também vai brilhar usando o Kogan! Uh! A Cat brilhou também! Ok! Eu acho que ele também é um pouco da ajuda do Raul! E não! Pera! Eu não comecei com o Raul aqui! É só crédito ao A Cat mesmo! Bom trabalho, Kral! Bom! Com esse wiki... Essa coisa deve ficar bem mais fácil para nós agora! Vamos dar o Battle Pass para o A Cat! Ele deve conseguir dar muito mais dano no McDowell agora com o Battle Pass! E... É! Exatamente! Tiramos a fonte de energia dela! Agora ela não vai ter mais como se curarem o Leviathan! Nada mal! Deu um bom dano! Uma Rookie! Oh! Qual é? Ok! Eu não queria... Eu não queria ter que chegar a esse ponto! Mas nós vamos ter que repetir a nossa estratégia! Ê! Agora eu peço para o A Cat de novo! Hahaha! Mas que divertido! Não é? Mas dessa vez... Usaremos o Eegion! Para dar um dano certeiro em você! E... Deu pouquíssimo dano! Ok! Deixa para lá! Riot Gun agora... Deveria ter... Deveria ter feito isso desde o início! Teria sido muito mais dano! Fala sério! Agora ele vai dar o que? O Ague Dine em nós! Tudo bem! Nós não temos que fraquecer isso! Não deve ser um problema! Só temos que cuidar com... Ah não! Sério? Caramba! Não há fim a isso! Só o que o diabo é essa coisa? Eu não vou voltar! Eu nunca vou voltar a ser tão patente! Tão descobertura! Você não pode dizer? É a sua descoberta de aceitar a verdade! Não tem um problema! Não podemos perder tempo por essa shit! Aqui ele vem! Eu não acho que isso! O que é isso? E olha só quem chegou bem na hora gás, se não é ele! E hoje em pessoa, eu sabia que podíamos contar com você, afinal, você é o nosso melhor corredor no fim das contas, cara. E vamos começar agora, de uma vez por todas, com esse chain de Battle Pass! Eu não acredito, eu não poderia ter sido melhor isso daqui, acertamos a fraqueza do Byaku, mas foi só de um deles, o que significa que nós temos aqui a oportunidade de conseguir um segundo Battle Pass. Para usar um Nuke Gun, cadê? Não, Nukem, eu não sei, é isso daqui, Nuke Magatama! Você conseguiu um Wic em outro Byaku, passa para o turno do Ryuji, que é a de Lorde, um dos nossos maiores danos aqui. Embora ele não tenha o Tarukaja ou o Charge, ele tem o Agniastra e... Que isso poderia ter acertado mais uma vez, teria sido ótimo, mas tudo bem, eu não vou reclamar, vamos dar o Debilitation nela, diminuiu a sua defesa de ataque. Agora, dessa vez sim, vamos aumentar o dano de todo mundo aqui, de uma vez por todas, para fazermos um estrago dessa vez. Mona, tudo o que você pode fazer é nos curar ou atacar, então, vamos dar um pouco de dano neles também. Oh, fuck, eu esqueci que eles têm resistência aí, ok. Nesse caso, isso é mal, eles vão dar Hit-Riser, tirando completamente o Debriteiro que ela tinha, e agora ele vai dar... Não, ele não deu Hit-Riser de novo, tudo bem, nesse caso ela só está de volta ao estado normal. Ryuji para o outro lado, ah, pelo menos acho que conseguimos bloquear com ele e com... Uou! Isso faz parecer fácil demais! Nós conseguimos bloquear com o Joker e com o Ryuji, e o Mondo e a Cat acabaram de desviar disso. Tá legal, é hora de acabar de brincadeira aqui. Vamos dar o battle para esse dano aumentado dessa vez. Eu acho que ele vai fazer um bom uso desse dano aumentado. Migdolon! E acaba com esses dois biakers. Maravilha. Ela não está na metade da vida, mas... Ele não está de brincadeira em serviço, ele simplesmente não para. Vamos lá, Cat, é hora de mais um dano aqui em press... Eu não sei nem mais o que eu estou falando. Vamos só continuar com isso. Eu só vou dar o charge agora do Ryuji. O nosso próximo Agniastra. Tem que ser destruidor. Me der a run agora para procurar tanto o Mondo quanto o Ryuji, quanto a Cat. Isso vai ser bem importante aqui agora. E... Ele deve invocar mais. Exatamente. Aí vem eles. Nossos... Assistente de Battle Pass. E eu não li o que você desse, Drane ou Sumire, ou melhor dizendo, Sandrion. Tenho certeza que a Sumire não estaria sob esse efeito se ela estivesse consciente. Vamos dar o beber e ter de dano de novo. Porque eu quero muito que o Ryuji acabe com ela. Então no caso do Acat, eu poderia usar um... Calma lá. Posso dar 50 de dano, mas... 50 é muito pouco. Eu sei que eu vou conseguir o Battle Pass, mas... Vamos lá, vai. Pelo menos assim eu consigo... Dar um pouco mais de dano em seguida com o próximo Battle Pass. Agora é sua vez, Ryuji. Acaba com isso. Nós temos o Charge. Temos o Tarukaji. Temos o Battle Pass. Agniastra agora... Minha nossa, cara. Aguentar? Nós estamos destruindo ela, Futaba. O que você está pensando? Com o Tarukaji, não precisamos nem mais de Charge ou de Concentrate. Nós vamos acabar com isso no próximo turno de rounds que tivermos. Oh, não. Esqueci desse detalhe. Ela vai conseguir dar o Drain. Wait. Espera. Ela não deu o Drain? Ok. Mas nesse caso, ela vai conseguir o Hit Rider provavelmente. Oh, não. Espera. Ah, não. Eu achei que era... Por um segundo, eu achei que a Futaba ia salvar o dia de novo com o Super Charge. Mas tudo bem. Nós vamos acabar com isso aqui ainda de uma vez por todas. com esse próximo Battle Pass. Não tem como ela sobreviver a isso, não é? Eu vou só... Atacar ela com tudo que eu tenho. Aô! Faça as honras, cara. Vamos dar o fim. É isso! Oh, não. Ela ficou com o GHP. Eu tenho certeza disso. Tá legal. Aqui, Ati. Não. Rodgan não. Seria legal demais com ela. Vamos usar o Megidola. e acabar com isso. Eu posso ouvir elas. As velhas da noite estão atingindo. Agora, o meu sonho não será. Tá aí uma... pequena referência a tudo que esse personagem da Sumiria representa. Eu acho que se você não percebeu, ela é totalmente inspirada na Cinderela, com relógio batendo meia-noite, cena de cristal e tudo mais. Enfim, liberamos habilidades estrondosas para todos da nossa equipe. Ou para a maioria. Atomic Flare. Meu Deus, isso vai fazer um estrago. Eu já tô até vendo. Eu já tô até vendo. Eu não acredito que você tirou sua felicidade apenas para vir aqui e... E como? É impossível. Você... Você é Dr. Maruki, certo? Isso é certo. Mais importante, por que... Cara, o que o diabo está fazendo dentro de um palácio? Ele está reivindicando que esse palácio é o que ele está fazendo. Não é só isso, ele é o que gerou toda a realidade distorcida. Isso não é certo, Maruki-san? Tudo isso foi feito por sua própria alegria. A nossa alegria? Isso é certo. Eu só queria dar suas desejas, cada e cada um. Espera, você o que? O que você quer dizer? Nós nunca esperamos por algo assim... É isso realmente verdade? Huh? Não, não se preocupe. Então, vocês tentam desculpar a realidade que eu criei para vocês. Se você quiser me lutar, então é isso. Se você planeja mudar meu coração, isso também é bom. Mas antes disso, eu acho que ainda há espaço para discussão aqui. Também, eu acredito que cuidar de Yoshizawa-san é mais importante do que estabelecer esse problema agora. 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 Pensando de correr novamente. Nós podemos voltar para lutar, se isso é o que você realmente quer. Mas eu acho que você está mais expulsado no momento. E aí O que eu comecei, o que eu prometi que eu faria, no dia que eu perdia tudo que me importava. Eu perdia o seu leitamento! Eu quero que ele consiga, mas... eu confio que isso é possível agora. Vamos sair daqui. O Yoshizawa sempre tem que restar. Eu ainda estou tão focada como eu estava quando chegamos aqui. Os navegadores voltaram aos nossos dispositivos. Um palácio está visível na nossa própria realidade. Hum... isso significa que a realidade está rompida agora ou algo? Algo a ver com o Dr. Maruki, de qualquer forma. Ei, como você já sabe sobre isso? Então, Dr. Maruki... Ele alterou a nossa realidade... Para fazer os nossos sonhos virar? Isso é tudo muito para mim, de uma vez. Desculpa pela interrupção. Não se preocupe se eu interjeito? Isso é verdade! Akechi! Não há razão de ser defensivo. Se eu gostasse de matar vocês todos, eu já teria feito assim. Então você não está aqui para nos lutar? Eu já coloquei nosso confusão atrás de mim. Não só isso. O que ele e eu, ambos, não aceitaram a realidade como o Maruki vê para fazer isso, nós agora temos o mesmo objetivo. Então o que você está dizendo é que você está usando ele. O que é o resto de vocês? O que você está fazendo isso? 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 O Maruki parece que está dizendo a verdade sobre tomar sua felicidade em consideração. O que o seu coração está distorsionado, ele é muito diferente do que os adultos com seus corpos que você mudou até agora. Agora que você conhece suas intenções, eu estou mais interessado em aprender se você ainda planejar contra ele ou não. O que você quer dizer? Eu estou contra alguém com o poder para distorcer a realidade como nós sabemos. Quanto mais os alunos do meu lado, mais melhor. Se todos compartilhamos o mesmo objetivo, não devemos juntar as forças e melhorar nossas chances? Eu vou agora. Ten cuidado de considerar meu ponto. Ei! Ei! Qu Innovar... Tem que estargio? Não me de esperto! Stopo! Não tô ac osobando por vocês tão tend gasps! Ah, sim! Você Gunigar não precisa comprar toda vida aelesmanos! Eu são desculpas de vos revolucionários! para agora e discutirá-lo em um momento melhor. Sim, amanhã nós podemos... Oh sim, o terceiro semestre está começando amanhã, certo? Acho que vamos voltar à escola, né? Ainda não temos ideia de o que queremos fazer daqui daqui. Temos tempo. Maruki disse que ele vai esperar até 3 de fevereiro antes... Vamos realmente pensar isso antes de fazer a nossa decisão. Oi, bem-vindo de volta. Não sabia que vocês estavam juntos. Espera, o que está acontecendo, Futaba? Ei, Sojiro, é a mãe? Mãe? Você quer dizer Wakaba? Bem, o que sobre ela? Ah, não, não é nada. É só que eu me lembro algo sobre ela, é tudo isso. Entendi. Ok, então. Você sabe, eu me lembro sobre ela antes também. Uma coincidência estranha, né? Bem, eu vou voltar para a noite. Como você, Futaba? Hum... Eu vou ficar um pouco mais tempo. Entendi. Não deixe muito tarde, ok? O lugar está todo seu. Você também tem aula amanhã também, então, para uma hora de dormir. Eu vou voltar para a noite. Eu vou voltar para o odaiba. E aí, eu vou ficar. Eu vou voltar por aí. Eu vou voltar para a noite. Eu vou voltar para a noite. aqui ao mesmo tempo depois que você deixou para Odaiba. O que foi isso? Espera, você... O que é? Eu sou... Oh sim, é certo! Por que você era humana, Mona? Sim, você deveria ser um gato! Eu não sou um... Oh, espera... Sim, eu acho que sou um gato. Como nunca nos percebemos? Você sabe, nós temos mais coisas importantes para fazer do que sentiremos aqui e descobrir o que aconteceu com nós. Isso é certo! Você disse que ele estava indo para Odaiba, certo? E com o Kachikun? Nós precisamos encontrar eles! O Kachikun Ah... Mas eu totalmente saquei de fora, graças a você. Eu estou tudo bem agora. Sim! Não se preocupe! Eu estou bem. O que? Tem alguma coisa para falar? Não... Essa é a segunda vez! O Kachikun Eu não tenho nada para falar, mas você vai me obrigar a falar só porque você perguntou. Legal então, Mona. Eu diria que você... Parecia muito mais bonito quando você era um humano. Eu poderia só jogar essa para ele e... Eu acho que é exatamente o que eu vou fazer. Toma isso! Olha só com o que você está falando! É óbvio! Como poderia não ser bonitão? Ah... Celso! Todo esse escândalo com o Yoshizawa e o Maruki. Nós não temos nada além de problemas agora. Por ora, devíamos todos nos encontrar no esconderijo, é claro. Nós... Temos uma situação para resolver e pensar em uma estratégia. É, pode ser depois. Eu estiver tentando colocar tudo na minha cabeça de novo e... Está funcionando, eu... Não consigo pensar direito. Eu... Não posso te culpar, eu também estou confusa ainda. De qualquer forma, eu acho que todas nós precisamos descansar um pouco. Talvez uma boa noite de sono nos ajude a nos acalmar. É... Você tem razão. Certamente o combate nos deixou super cansados. Poderíamos todos aproveitar uma boa noite de sono. E com essa mensagem... Boa noite! Bem, nós... Vamos precisar de tempo para pensar nisso tudo. De qualquer forma... Nós podemos pensar nisso amanhã. Por ora... Eu acho melhor irmos dormir. É... Depois de tudo o que aconteceu... Temos mais 25 dias... Para enfrentarmos de cara a cara o Maruki mais uma vez e... Dizer a ele de fato o que nós esperamos. Essas serão as nossas últimas semanas de liberdade em Persona 5 Royal. Dessa vez... De verdade. O jogo está chegando a sua conclusão e... Ainda teremos um pouco de tempo para aproveitar nossa vida de adolescente, mas... Em um mundo completamente louco. Então... Isso vai ser interessante de ver como que vai sair. Eu estou curioso para saber também... Tudo o que a gente pode fazer nessas próximas semanas. E também... O que vai acontecer quando esses 25 dias acabarem. Eu espero que vocês estejam comigo até lá. Eu farei um ótimo trabalho, eu prometo. Para poder cobrir todo o resto do jogo que falta para vocês e... Apresentar o melhor que esse jogo tem para oferecer nessas últimas semanas. Eu já disse últimas semanas muitas vezes, mas é basicamente do que se trata esse terceiro semestre. Enfim... Muito obrigado por assistirem. Obrigado especial, ok? Membro Fetal Thief. Dark. Joker Akira. Que eu não renda. Roba Kakum. Pedro Pedra. E o Ultimate Humorist. Muito obrigado por apoiar esse humilde canal, pessoal. E eu vejo vocês amanhã. Ou não, não sei quando. No próximo episódio de Persona 5 Royal. Até lá.